Vamos começar aqui o programa, Renato, falando sobre uma advogada e um cliente que foram mortos no Rio Grande do Norte. Uma advogada e seu cliente foram assassinados em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, baleados momentos após deixarem a delegacia. As vítimas são a advogada Brenda Oliveira e o seu cliente Janielson Nunes de Lima, de 25 anos. Também conhecido como o Gordo da Batata. Ambos estavam no carro da Brenda, da advogada. O Janielson tinha sido levado por ela à delegacia mais cedo para prestar o depoimento. Segundo a polícia, ele acabou sendo liberado por falta de provas. Ao sair da delegacia, os dois entraram no carro, foram embora e por volta das três e meia da tarde, e aí logo em seguida foram atingidos por tiros. Brenda perdeu o controle do veículo e o carro bateu em um ônibus que estava estacionado. Para os investigadores, a advogada não era o alvo dos pistoleiros, mas acabou morta por estar no mesmo carro. O que a gente lamenta profundamente, né? Ela estava apenas fazendo o seu trabalho. Policiais civis de Santo Antônio acreditam que o assassinato de Janielson foi uma vingança à morte do vaqueiro João Vitor Bento da Costa, que tinha 19 anos. Os moradores lá do município fizeram vídeos do carro onde estavam as vítimas. Uma amiga da advogada entrou em desespero quando viu realmente o interior do veículo. pediu para que as pessoas não fizessem imagens. É um pedido extremamente compreensível, mas que muito provavelmente ela não deve ter conseguido nada, viu Renato? Porque as pessoas quando veem um acidente ou um corpo estirado na rua, elas querem fazer as imagens, elas querem filmar tudo. Para que, Renato, que você vai querer ter aquelas imagens terríveis no seu celular? Às vezes são pessoas que você nunca viu, você não conhece, e você vai filmar o corpo da pessoa. Loucura isso. Olha, a humanidade, ela se perdeu faz tempo. Tudo é preciso que haja uma lei para punir. Porque o que deveria ser uma regra social, uma norma de boa convivência, não é obedecida. As pessoas precisam ser punidas para que elas não façam barbaridades. É uma coisa assim que eu não consigo compreender. Verdade. Muito triste, né? Uma jovem profissional perde a vida de uma maneira tão triste, né? Meu Deus do céu. E Renato, assim, se ela decidiu por esse ramo da advocacia, de defender pessoas assim como o Janielson, é o trabalho dela, né? É importante a gente destacar isso, né? Muitas pessoas têm esse pensamento ainda, de que, ah, ela está defendendo bandido e tal. Rapaz. Se não fosse ela, seria a defensoria. É, todo mundo, todo brasileiro tem direito à defesa. Isso é constitucional, né? E você tem que entender o seguinte, rapaz. Qualquer pessoa é passível de cometer um crime, até o mais santo é passível de cometer um crime ou ser julgado sem havê-lo ter cometido. Jesus foi crucificado na cruz simplesmente por pregar o amor e a paz, mas ainda assim recebeu uma condenação, né? E ali não tinham advogados para defendê-lo, né? Então, a gente precisa entender que qualquer um pode ser passível de uma situação como essa e valorizar e enaltecer sempre o trabalho dos profissionais da advocacia, né? Que estão aí na luta para a garantia dos nossos direitos e, obviamente, a proteção dos direitos do cidadão. Verdade. É uma pena. Uma advogada jovem, que tinha aí todo um futuro pela frente e acabou pagando com a própria vida por estar no lugar errado e na hora errada, né? Advogado não faz lei, né, ali? Não. É. Ele executa o que está, né, no código, ele argumenta. Ele cobra a execução disso, né? Exatamente.